Você verá, você verá, vocês verão, na verdade. Cara, eu acho que além da nossa musicalidade, a gente sempre leva amor. A gente sempre traz o amor, se leva o amor, a alegria, a satisfação de estar perto, de estar interagindo de uma forma direta. Ainda mais que é palco, é uma coisa mais direcionada. Então eu fico sem querer dizer, porque na verdade você é lá.